Olá, aluno. Bem-vindo à disciplina Laboratório de Linguagem de Programação, oferecido aos alunos do curso de Licenciatura Informática que estão em dependência dessa disciplina. É com grande satisfação que me uno a esta turma para colaborar com o seu aprendizado. A minha formação profissional é na área de Informática. Sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Viçosa, tendo concluído o curso em 1998. Pela mesma instituição de ensino, obtive o título de Mestre em Ciência da Computação no ano de 2013. A pesquisa que eu fiz durante o mestrado concentrou-se na área de Pesquisa Operacional, sendo necessário aplicar conceitos de Geometria Computacional. Tive uma experiência como professor em 2005 e aderi definitivamente a esta profissão em 2007. Desde então, trabalhei com disciplinas dos cursos superiores de Sistemas de Informação, Engenharia de Produção e Engenharia de Petróleo e Gás, com temáticas voltadas para algoritmos, programação de computadores, engenharia de software, pesquisa operacional e teoria da computação. Já fui tutor à distância e professor do curso de Licenciatura em Informática. Antes de atuar em ensino, trabalhei durante seis anos no setor de Tecnologia da Informação de uma grande empresa do ramo cimenteiro. Nesta nossa disciplina, você aplicará os conceitos estudados nas disciplinas de Linguagem de Programação 1 e 2. Nosso objetivo é capacitá-lo no desenvolvimento de softwares com interface gráfica e acesso a banco de dados com a linguagem Java. De início, faremos uma revisão da programação de interfaces gráficas em Java com Swing. Além disso, você será conduzido a programar o uso de banco de dados, sendo empregado o PostgreSQL. Também será apresentado a técnicas de desenvolvimento com padrões de arquitetura de software e padrões de projeto. Por fim, você aprenderá o que é o Web Service e como usá-lo ao programar um software. Como critérios de avaliação, serão usados questionários, fóruns, provas escritas e atividades de programação em Java. Os materiais para consulta são vídeos disponíveis no ambiente virtual, além de livros relacionados no texto de dinâmica da disciplina. Você já deve estar acostumado com a metodologia do ensino à distância, mas nunca é demais reforçar o alerta quanto à importância da regularidade do estudo e do cumprimento dos prazos estipulados para as atividades. O curso será mais proveitoso se as atividades forem feitas conforme a distribuição de datas pré-definidas, sem deixar acumular as atividades. A área de programação de computadores é fascinante, divertida e realizadora. Aproveite e dedique-se aos estudos. Faça o melhor que puder, reserve o tempo adequado para estudar e use os meios de comunicação disponíveis com a equipe de tutoria à distância. Estaremos juntos para alcançar o sucesso nessa etapa. Um forte abraço!